Fala pessoal, eu sou o Márcio Loi. Todo mundo me pede, Márcio, passa aquele treino que você passa para as celebridades, aquele treino de pernas. Hoje é um treino especial para você turbinar as suas pernas. Mas antes de começar o vídeo, eu quero que você deixe o like, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos, pois eu preciso desse like para fazer mais vídeos para vocês. E bora treinar! 5 exercícios para você turbinar bastante suas pernas e seu bumbum. Prepara, lembrando, cada exercício são 30 segundos. Primeiro exercício, agachamento sumô com salto. Prepara, pode começar direto, vamos lá. Importante aqui, isso, importante, você vai dar um salto e vai tentar colocar a mão no chão. E o pé tem que ir para fora, na direção para fora. Porque lembrando, é o agachamento sumô. Importante, faz o seu ritmo, faz devagar, isso é o mais importante. São 30 segundos que você não pode parar. Direto, 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 direto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, está acabando, está acabando, está acabando, você em casa não para. Agora, avanço com a fundo, só com a perna direita, vamos lá. Avanço com a fundo, leva a perna para frente, leva a perna para trás. Isso, frente, trás, direto. Importante aqui que eu preciso ter cuidado, mantenha a postura. Eu não posso levar meu tronco para frente, eu tenho que levar meu tronco para baixo, tá? Então, a mesma perna, ela vai para frente, a mesma perna, ela vai para trás. Eu vou fazer o avanço com a fundo, tá? Márcio, eu não tenho muito equilíbrio. Faz devagar, faz respeitando o seu limite, tá ok? Vamos lá, direto, direto. Boa, outra perna agora, vai. Perna para frente, perna para trás. Isso, boa. Volta tudo, Gustavo. Isso, perfeito. Perfeito, mantenha a postura só, G, direto. Boa. Subiu, contrai o glúteo, contrai o abdômen. Posso trabalhar o braço também, se você tem um pouco de dificuldade de equilíbrio, você pode trabalhar o braço também, tá bom? Direto. Lembrando, são 30 segundos que você não pode parar. Vamos lá, Gustavo, não para. Não para, não para. Agora vamos para o bom dia agora, direto, direto. Bom dia, direto. Desce, boa. Vamos lá, vamos lá. Isso. Importante do bom dia. Estabiliza a sua lombar. Voltou, contrai 100% o seu glúteo, tá? Olha para frente, mantenha a mão na nuca, tá? Você pode dobrar levemente o seu joelho, não pode dobrar muito, tá ok? Direto, 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 direto. Vamos lá, vamos lá. Boa, boa, boa. Boa, tá acabando, tá acabando. Agora é o seguinte, eu quero agachamento e deslocamento. Duas passadas para um lado, duas passadas para o outro. Direto, direto, direto. Vamos lá, não para. Isso. E volta. 30 segundos, não pode subir. Desce mais, Gustavo. Márcio, terminando essa série, você está iniciando, você vai descansar dois minutos e eu quero que você repita essa série mais uma vez. Para você que já treina, faz os meus treinos no canal, você vai descansar um minuto e eu quero que você repetir nessa série mais três vezes, tá? E depois deixe aqui nos comentários o que você achou do treino, tá bom? Vamos lá, desce mais, desce mais, desce mais, desce mais. Deu? Muito bem. Boa. 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 Boa.